Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que gostem do vídeo do canal Famosos da Né. E aí pessoal, estão gostando dos vídeos? Espero que sim. Continue assistindo e não se esqueça de deixar o seu gostei. No próximo vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.